e como fazer flecha aqui no jogo lego fortnite bom é bem simples de fazer a flecha primeiro você vai ter que encontrar aí pena então você tem que matar alguma criatura que solte penas aqui no jogo para você conseguir ela geralmente tem galinhas perto da vila aqui por alguma razão agora não tá aparecendo nenhuma mas você vai andar no mapa você vai encontrar galinhas pode ser que tenha outros bichos também tá aqui que dropam pena começou no começo do jogo aí não sei mas eu sei que a galinha droga que eu tinha acabado de ver uma aqui e ela drogou